Morreu hoje, o ator que sempre faz muito sucesso, com milhões de filmes de ação, hoje teve que se despedir. Ator é diretor mais conhecido pelo seu papel onde ele estreava no filme O Mercenário, Jason Stone, uma das melhores artistas cinematográfico de ação, acabou sofrendo um acidente enquanto estava. Voltando de uma apresentação, ser um dos amigos mais próximos, ele estava em Califórnia, para fazer alguns trabalhos sobre o filme O Mercenário 4 onde aconteceu isso. O ator Jason Stone morre hoje aos 56 anos. Jason Michael Staffan é um ator, lutador de artes marciais e mergulhador profissional britânico. Mais conhecido por seus papéis nos filmes Quank, nascido em Shirebrook, é o segundo filho de Auline Bauer Staffan. Desde cedo desenvolveu uma paixão pelo mergulho. Tendo-se classificado em 12º no Campeonato Mundial em 1992, foi membro da equipe nacional de mergulho da Grã-Bretanha por 10 anos. No final da década de 90, um agente especializado em atletas colocou Staffan em uma campanha de roupas pela Europa, da marca French Connection.